...permissão específica na qual ocorre a mudança decisiva da antiga para procedência da consciex, por intermédio da frequência lúcida e voluntária aos cursos intermissivos pré-ressomáticos. Agora, eu estou falando pré-ressomático, que é o que interessa para nós que estamos aqui, mas eles também são pós-ressomáticos, está certo? O próximo de vocês, por exemplo, está dentro da intermissão também, o dancista. Estou só falando porque para chamar a atenção, entende? Agora, na parafatologia, a paraprocedência pessoal da consciex, a intermissibilidade como sendo a qualidade do período de intermissão de cada consciência, as autorretrocognições sadias da intermissibilidade, a autovivência do estado vibracional profilático, a divisão das águas evolutivas, as reurbanizações extrafísicas, as reurbex, ao histórico intermissivo pessoal, o grupo evolutivo intermissivista, o domicílio intermissivo, a autoparabiografia intermissiva, agora a baratosfera, a comunex interlúdio. Agora, nós temos aí uma série de considerações nas logias e, no fim, nós falamos o seguinte, a intermissão mudancista é a ocorrência mais transcendente e relevante há séculos, na evolução de muitos intermissivistas, consciências voluntárias, pesquisadoras da conscienciologia. Quer dizer, há séculos quando a pessoa não era intermissivista ou consciente voluntária como é hoje, está certo? Isso é antes também, eu estou falando como é que é. Você recebeu o impacto das recordações do curso intermissivo pré-ressomático? Está fazendo jus, nesta vida intrafísica, aos próprios conhecimentos evolutivos, auridos, antes de ressomar? Agora, nós temos aí três páginas, 36 logias e seis máximos. A Rosa, como eu estava falando, ela pode trabalhar aí com estrangeirismo logico, que faltam só dois. O texto é muito enxuto, muito específico é aquilo que a gente precisa. E isso aí tudo pode ser dilatado. Eu fiz só um essencial para a pessoa entender bem, principalmente o que diz respeito aí à definição. Agora, eu tenho aqui algumas questões que já nos chegaram hoje. Você mencionou que é especialista em mega assediadores. Quais são os principais trafógenos que você pessoalmente utilizou e utiliza nas últimas vidas nesse sentido? Primeiro, todos nós já fomos assediadores e eu sempre utilizei o processo da assistência, porque foi assim que eu aprendi há muito tempo. Agora, o meu processo de assistência, ele tem uma característica específica que eu aprendi com o transmentor. Qual que é, o Lógico? O que é que você acha, Adriana? A minha característica de assistência é diferente da média. Estou só falando que é bom a gente clarear aqui para essa pessoa que perguntou. Ela é esclarecedora, ela é táris, mas não é isso. Ela é grupal. Esse foi um dos motivos que eu estou aqui conversando com você. Eu sou uma pessoa de grupo, sou uma pessoa de equipe. Uma coisa é você trabalhar com assistência individualizada, tudo isso. Eu não. Eu sou. Se eu for mexer com a psicologia, vai ser psicologia de grupo. Se eu for mexer com a conscienciologia, é conscienciologia de grupo. Se eu for falar qualquer coisa, eu venho maior junto a gente. Eu já criei um óleo pensante para isso. Agora, isso vem de vidas anteriores. É tanto que, para mim, era muito difícil entrar em qualquer linha. Por exemplo, do catolicismo, um problema, por exemplo, assim, de um baronato. Tudo vinha outro, não dava para ficar super especializado dentro de uma linha pontual, específica. Vocês estão entendendo ou não? Então, isso me ajudou. O que é mega assediador? É líder. Eu não mexo com a cabeça só, eu mexo com a porcada toda. Vocês estão entendendo? Se vão comprar, eu não vou trabalhar com um porco. Eu vou mexer com o dono da porcada. É assim que falava lá no interior. Entendeu? Então, vejam, meu processo, observa que tudo meu tem equipe. Observe. Gente, nós temos lá embaixo, são 47 equipes de assistência atualmente. Isso, estou um óleo pensando nisso. Não tem lógica? Não está baseado nos fatos? Qual a diferença de médium para psiquista? Olha, a sua pergunta é muito inteligente e oportuna para a gente clarear isso aqui. Médium, geralmente se fala, aquele que mexe com o processo de emoção. Então, ele é mais um problema religioso, emocional, sentimental, é um processo dogmático. Agora, para psiquista é aquele que é o técnico do problema da sensibilidade ou da para-percepsibilidade. Então, ele é um técnico. Ele já mexe, então, com o processo, antes de mais nada, com a ideia. O médium é da TACO, o para-psiquista, que é o sensitivo para-psiquista ou para-percepsiologista, entende? Ele é da TARES. Essa que é a diferença. Qual a melhor postura para quem se encontra na fase de recomposição? Existe um tempo médio de fase de recomposição? Pode ser uma vida inteira de recomposição? Olha, você ainda pensou pequeno. Tudo depende da consciência. Às vezes pode ser um milênio. Porque, às vezes, a pessoa fez bobagem durante quanto tempo? Quantas vidas? Vai ter que recompor primeiro com aquele que é maior, depois vai diminuindo. Até aquilo melhorar demora muito. Agora, o que demora mais é a pessoa decidir o tanto de assistência que ela quer fazer. Se ela chegar e fazer isso que eu estou falando, assistência grupal e pensar na grupo carnalidade, ela vai trabalhar mais rápido e a recomposição vai ser mais ligeirinha. Então, o problema é pensar por aí. Existem vários tipos de cursos intermissivos, ou apenas dois? O primário e o avançado. Os cursos intermissivos são realizados em uma comunidade específica ou em várias? A primeira turma de intermissivistas é a que forma a comunidade consensológica. Olha, os cursos intermissivos variam infinito. Agora, de modo geral, a gente fala que tem um primário e tem um avançado, que é para a turma começar a entender. Por quê? Isso é um processo que está começando agora na Terra, a gente tem que começar a falar a coisa bem clara como é que é. Uma outra coisa. O que nós fazemos na tertúlia é um curso intermissivo, só que tem que ser intermissivo. Ele é intermissivo mais daqui. Então, ele é mais intrafísico e não intermissivo. Agora, o que é que se passa? Ele é o primaríssimo, é o rudimentaríssimo, é o elementaríssimo. Porque nós estamos trabalhando com alunos que não têm capacidade de expansão da consciência através do mental soma direto. É só através do soma. Então, a culpa não é nossa. Eu levanto a mão aqui para falar que a culpa não é nossa. Está certo? Agora, os cursos são realizados em um comunex ou em várias? É por todo lado. Não é só comunex, não. Também o processo é comuni. É comunidade intrafísica, às vezes é outro planeta. Isso varia infinito. Então, por exemplo, aquilo que hoje se fala para a universidade, o campi, ou seja, os campi dos cursos intermissivos são os mais diversificados que eu já vi, de tudo que eu já estudei. Agora, a primeira turma de intermissivista é que forma a comunidade de consciência geológica. De modo geral, a gente pode falar que sim. De tudo que a gente vê por aí, porque foi o que eu esperei duas gerações, etc. Os outros que vieram eram tudo assim, esporádios. Nunca houve. Agora, outros que chegaram até antes de vocês, também eram esporádios. Agora, antes da gente, o que havia, não pode contar com isso, não. A gente tem que começar a contar com o negócio de 1950 para cá. Meu marido está numa fila de transplante com a medicação, ficou com a memória muito ruim. Chego a falar com ele a mesma coisa cinco vezes. Isso tem me sufocado, pois ele está muito repetitivo. Ele fica chateado comigo quando falo isso com ele, e que quer um pouco de privacidade. Quero ouvir as tertúlias, fazer as minhas anotações, sou interrompida por ele a toda hora. Acha que eu estou errada em querer ter um tempo para mim? Não. Mas eu acho que você precisava de arranjar um jeito dos dois se saírem bem. Você tem que se contemporizar com isso. Uma coisa que seria bom é ouvir alguma coisa de headphone. Alguma coisa nesse sentido. Talvez isso pode ajudar. Mas o problema é esse, não. Tem que arranjar alguma coisa para ele ficar envolvido, ocupado durante o período. Isso é que é o melhor. Tem que estudar por aí. Agora, esse processo remédio é uma coisa difícil. Eu não estou falando para vocês que eu mudei meus remédios atacando minha memória. Eu não estou ainda batendo o pino, mas se isso continuar muito, eu tenho que tomar providência. Você pode aprofundar no detalhismo o íter da interaciologia? Vamos lá. A interação para a procedência da CONCIEX, para a procedência da CONCIEX. O caso é o seguinte. Você, por exemplo, você teve uma paraprocedência lá, como CONCIEX. Depois você veio para cá. A sua paraprocedência continua. Mas, vamos supor, você vai dessomar, às vezes a sua paraprocedência vai mudar na próxima intermissão. Então, veja, isso pode alterar muito a condição. E a tendência da pessoa aqui é ela ir para uma paraprocedência melhor. Todo mundo que melhora aquela condição da escala evolutiva, mexe na paraprocedência. E mexe também no ciclo multiesistencial, pessoal, etc. Agora, a interação preparatório-extrafísico e preparatório-intrafísico. O caso todo é o seguinte. O preparatório-extrafísico. Foi o quanto você se preparou para vir para cá. E o preparatório-intrafísico. É esse que a gente tem até os 35 anos, que a gente calcula aqui, mais ou menos, para dar uma ideia didática da coisa. Dos 36 em diante, acabou. É a execução. Então, faça tudo que você tem mais liberdade até os 35. Que depois você já viu. A gente vai cobrar mais. Está certo? Agora, eu quero aproveitar. Apareceu aqui, hoje, sexta-feira, dia 12. Esse jornal é a Folha de Londrina, página 5, das cidades. Então, tem aqui uma notícia interessante. Cadeias instalam bancos detetores de metais. Isso é novidade do Brasil. Eu não lembro nada disso. Se já pensasse, a gente foi instalar um banco detetor de mentais em todos os bancos do tertuliano. Não, mas não precisa. Escuta, o que é que eles vão pescar com esse banco? Tudo aquilo que as mulheres põem por dentro para levar para os maridinhos na cadeia. Então, sabe o que é que elas levam mais? Adivinha. O que é que vocês acham? Celular. Celular. Agora, então, vocês vejam. A mulher abusa dos gurgumilos mais importantes que ela tem. depois da câncer de colo de útero, um milhão de coisas, é que acha ruim. Não põe ela. Entendeu? Agora, gente, no CDR, mulheres desistiram da visita ao saber do novo sistema. Agora, o que eu acho que isso já precisava ter sido feito há muito tempo, eu sempre falei. Tem que fazer um lava-jato de todo mundo que entra em uma cadeia. Eu sempre achei isso. Lava-jato. Agora, veja, diz que são três poltronas que eles têm. A pessoa senta na cadeira. Acabou. Qualquer coisa, acusa tudo. Se tiver cocaína, acusa tudo o que tiver. Agora, é muito bem bolado o negócio. Eu achei o máximo isso aqui. Até que, enfim, o povo está ficando inteligente. A turma dos carcereiros, não é isso? Estão ficando inteligentes. Acho isso o máximo. Tem o chip também que eles estão botando em preso em vários países. Os americanos também colocam uma argola aqui, ficam sabendo de tudo. E também para acompanhar, fazer o processo dele, a geopolítica dele. O caso é sério. Agora, quem é que está? É você que está com pode falar. Já que você está presente, hoje não está à distância. Hoje você está de tertuliano, não está de tese. De corpo presente. Não está de informata à distância. Então, na primeira e segunda linha, a intermissibilidade, como sendo a qualidade do período de intermissão, essa qualidade, o que pesa mais nela? O que você fez lá? Onde você estava? Seria o curso intermissível? É tudo, não. O que é que você fez? Onde você estava? Você aproveitou isso direito? Por exemplo, você aproveitou direito até a um nível que você lembra das coisas? Pensa nisso. Entende? Lembra das coisas que você está dizendo? Mas, retro... Mas, então, você lembra? O caso é esse. Agora, a próxima intermissão, ninguém aqui vai ser do jeito que era. Tudo vai ser diferente. Vocês vão começar a pensar, não, eu vou começar a pensar para quando eu tiver um novo corpo, eu lembrar de tudo que está acontecendo. Já sabe o valor disso, que antes vocês... Não, e nem podia falar com vocês, porque senão ia embolar o meio de campo. Não, ia embolar o meio de campo. Ia criar problema de mnemônica, tudo isso. Gente, eu quero falar que o Marcelo está aqui hoje. Tem mais colega seu da CINVEX aí hoje? Só com o CIEX. Só com o CIEX. É isso? Só com o CIEX. Ah, é? Tá. Mas hoje, pelo menos um tem. Agora, Lógico, toda vez que você vem aqui, seria bom você acusar. Quantos são? Vamos fazer um placar. Entende? Da CINVEX. Com isso, a gente liquida o assunto. Volta, a minha pergunta é o seguinte. É lógico que aqui está perfeito. A qualidade é... Agora, eu queria saber, sei lá, se existe uma qualidade básica, um fator básico mais importante. Não sei também... Tem. Cada pessoa tem um fator básico mais importante. Que é a diretriz básica da mega GESCOM dela. Você não acha? O que você acha, Sérgio? Então, é pessoal isso. Pessoal. Agora, pessoal que entra, no nosso caso, na maioria dos casos nossos, que entra a Mega ProEx ou Max ProEx, que é puro pau. Mas fala. O senhor falou que muitos de nós passou por essa intermissão mudancista agora, né? Teve essa oportunidade. Mas essas pessoas que tiveram essa oportunidade, devido ao grande e amplo aspecto de intermissão, não estariam dando aula em outros cursos de nível mais... teriam sido selecionados entre professores de cursos intermissivos de níveis mais rudimentares? Como assim? Eu não entendi isso aí. As pessoas aqui seriam professores de cursos intermissivos rudimentares. A professora de cursos intermissivos não é da geração de vocês. É a turma de miliceia. Não, eu estou pensando no raciocínio dessa gama enorme de possibilidades. Vocês são os próximos elementos e componentes da docência dos cursos intermissivos próximos. É de vocês que vão sair isso, professor. Agora, a turma que estava lá desde o início, a maioria da turma é do miliceia. É tanto que a hora que tiver vocês nisso, tudo vai ficar melhor. Gente, o pior é o nosso aqui. Tudo vai ser melhor que isso. Nem se disse. Não tem jeito. Agora, quanto mais você aderir e ser um prósseo da evolução, quanto mais depressa, melhor para todo mundo. mas, principalmente, para você. A turma que admitiu essas coisas que nós estamos fazendo é uma bênção para eles. É uma bênção para eles. Mas você sabe, tudo demora. Quanta gente, eu não falei aqui, em 95 para comprar terreno. Muita gente deixou de comprar. Estou dando um exemplo de coisa prática, objetiva, pautável, concreto. Agora, pensa o resto. Pensa o resto. O governo potencializa principalmente o quê? Você falou que... Vai potencializar tudo, porque o crescimento vai ser geométrico, falando a sua linguagem. Ele não vai ser aritmético. Tudo vai crescer, porque tudo vai ter importância. Olha, eu vou falar uma coisa que eu acho a vocês. daqui a uns 100 anos, vocês vão me dar notícia a meu favor. Quanto mais vocês tiverem mais autoconsciencialidade sobre a inteligência evolutiva, mais vocês vão dar valor para esses princípios básicos que nós maceteamos aqui, falando todo dia. Isso, então, vai participar da sua vida. Isso vai ser da sua estrutura mental. Entende? Vocês vão pensar isso igual ao oxigênio. Agora, pensa o que isso vai fazer. Sério, pensa. Vai ter infiltração por tudo quanto é lado, toda manifestação. Entende? Atinge tudo. a cosvisão vai ser um absurdo de vocês. Você entende como é que é? E aqueles que têm muito gabarito em processo intelectual ou diversificação de vida polivalência mais ampla, esses vão mais depressa ainda. Então, a meu ver, muita gente vai ter uma leve mutação, positiva. Vai ter um upgrade mais rápido. vão queimar etapas. Eu acho. Nós estamos preparando é isso. Agora, eu depois, extra fisicamente, vou relacionar quem é que queimou etapas, etc., que eu vou lá cobrar. Queimar etapas. Por exemplo, você vai poder fazer a recomposição das suas interprisões, não mais de um em um, mas você junta todo mundo, que vai ter capacidade de aglutinação. Você entende? Meu caso. Estão mostrando as coisas a mim. E olha que eu sou fraco, hein? Sou fraco. Estou fraco, estou fraco, estou fraco. Sou uma galinha da Angola. Está entendendo nessa história? Eu não sei se eu ouvi bem, você falou leve mutação. Leve mutação. Por que esse leve? Você está querendo muita? Você quer uma máxim mutação? Ó, tem que começar de leve, devagar, light, soft, está entendendo? Mini. É uma mini mutação. Já tem uns de vocês que já estão tendo mini mutação, é que vocês não sabem. E outra coisa, estão pensando que isso já dominava há um milênio. Você está entendendo o que eu estou falando? Ele não entendeu, ele está falando que ele não entendeu. Ô, Adriana, entende? Fala aí. Você tem aí o micrófono? Não, lá. Não, não, eu quero ver, Adriana. O que eu entendi é... Você sabe que de vez em quando eu passo a bola aqui com a pessoa chutar, eu só levanto, eu sou levantador. Cada vez eu vou ser mais levantador. Aguas cortadas vão ser de vocês. Pode falar. Fala bem. Não é porque falta autocrítica, a gente vai mudando devagarzinho e não vê, e pensa que já domina há muito tempo e aquilo é um circulacionismo e vai crescendo. ele quer queimar etapas. Ele quer saber mais daquilo antes da hora. Então, ele força a barra. Bate na porta, derruba a porta. Mas ele não vê. Viu no caso aí? que é para se vivenciar aos poucos. É, paulatinamente. É, paulatinamente. Porque, senão, quebra a cabeça. É muita paulada simultânea. Muita um sagrado para se meditar. Mas é o que você falou que tinha já duas vezes. Eu quero ter duas vezes. Não, é o Rousseau, a Serena. Este grupo é composto por intermissivistas deste século XX. A grande maioria deste grupo. É, mas eles não... a composição não foi feita no século XX. Foi feita pelas raízes multimilenares de todo mundo, dentro do nosso grupo evolutivo. certo, mas que preponderantemente realizaram o curso de intermissão no século XX. É, gente intelectuais, gente da monarquia, gente da igreja, que eram os que mandavam. Enfim, eram aqueles que eram um pouquinho alfabetizados. uma média assim de semi-alfabetização. Entendeu? A média é essa. Está certo, está claro isso aí para vocês. Em relação aos intermissivistas que realizaram o curso intermissivo entre os séculos XVII e XIX e que fizeram alguns trabalhos que não se chamavam de Concienciologia, mas se aproximavam disso. Hoje, alguns deles estão aqui? Estão. Agora, só para aliviar vocês, depois de toda essa tensão, presta atenção. Tudo que eu tive de trabalho grande, vocês não vão ter. Explica melhor. Por exemplo, por exemplo, eu tive muito mais trabalho, desde mil e cem para chegar aqui. Nós já estamos fazendo tudo mastigado para vocês. Eu não. mas a turma dos professores de lá. Gente boa, transventor, magíster, monja, reorganizador. Toda essa, sabe, como diz o cara, uma quadrilha de luz. a galera do bem. Entendeu? Entendeu? Agora, vocês já estão começando com tudo mastigado. E esse aqui é o negócio que eu já falei. Por exemplo, quando eu era menino, não tinha um volto para me ajudar. tem atento? Pois é, é isso. O povo não entendeu nada disso. Por isso que eu falo para vocês, não adianta colocar o carro adiante dos bois. Não adianta fazer estupro evolutivo. Não adianta. Agora, o que eu quero é o seguinte, pelo menos um punhado que são vocês, que estão mais aqui, e a turma que pergunta muito aí, lá os teletertulianos, e esses eu já posso avançar com as ideias que têm resposta. Entende? Mas, não adianta. Não adianta forçar. Por exemplo, não adianta fazer discurso para porcos. Isso aí é a expressão metafórica mais grossa que existe. Mas, por exemplo, não adianta eu expor a cosmoética para a cristal, a gatinha. Está entendendo? Aí já sua vizinha, em homenagem a você. Está certo? Senão ela faz uma carinha, está ligada. O negócio é muito bom. Val, você comentou a respeito de uma característica assunto, a forma da questão do grupo, dentro da concessiologia. E aqui... Não vão no meu bico, não. Vocês têm que me criticar. Isso é o melhor é questionar, é debater, é refutar, confutar. ver se está de acordo com o meu jeitão, meu temperamento, as coisas que eu faço, o que a gente já fez até aqui, os livros que eu escrevi. Tem que olhar isso. Ver se coaduna, como fala o povão, se conjumina. É um processo de jumento. Certo. Na CCCI, a gente tem diversos grupos também. As ICs, os centros educacionais, os colégios invisíveis, e outros... Tudo derivado desse departamento que nós podemos chamar a matriz, que é o processo nosso da concessiologia. Tudo é derivado disso. Então, quer dizer que a gente está caminhando para desenvolver esse traço também. Tudo. Cada vez mais. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, vou repetir. Aquilo que eu passei das dificuldades do isolamento, vocês não vão ter mais. Então, o problema nosso de Marx Proex é uma benção, antes de mais nada para todo mundo aqui. Você está entendendo? Eu cresci com isso praticamente na base de Mino Proex. Eu não estou falando dessa vida, não. São várias vidas nesses muitos séculos. Entendeu? Outra coisa, não tinha bispo para você falar para o bispo. Não tinha confessionário para você confessar nada. Se você confessar, se eles te degolavam ou queimavam. Uma coisa bacana era degolar, porque era mais rápido. Queimar era pior. Eu sei como é que é isso. Então, eu poderia dizer que em termos de prospectiva, a evolução, ela vai se dar mais horizontalizada do que verticalizada no sentido de você teve muito mais influência de evoluciólogos, ambiadores maiores. Vai ser isso que eu sempre procurei ser. Vocês vão pegar isso mais rápido. Vocês vão ser mais grupais do que individuais. A hora que você tem o grupal, o que acontece? Você é o ápice. Você está entendendo? Da pirâmide, embaixo tem muita gente. Você vai subindo com a base, com tudo. Então, essa base vai ampliar cada vez mais. Eu considero isso o máximo. Agora, tudo é intermissão mudancista. tudo influi nisso aqui. Então, dentro dessa lógica, a evolução do planeta, a evolução desse grande grupo evolutivo, ela está passando por um processo de aceleração a partir de que é a máquina global? de aceleração tem uma coisa muito pior do que isso. O que é? Não, mas não é só reurbanização, tem uma coisa pior. A mudança do status de hospital para escola. Isso é o básico de tudo. Eu vim falando isso aqui, mas vocês custam entender. O que é que eu falo? Nesse hospital, seja pelo menos enfermeiro, que assim você vai ser professor. Entende? É o caminho. O enfermeiro é um professor de doente, está certo? Nesta escola, o médico já é um catedrático, você está entendendo? De doente. Agora, o problema é trocar isso. Então, o enfermeiro é ser professor mesmo oficial. Mestrado, doutorado, etc. Agora, aqui outras perguntas. Em definologia, segunda linha, ocorre a mudança decisiva da antiga para procedência da consciex? Ocorre alguma outra mudança ou essa é a mais significativa? Poderia comentar um pouco mais? Não. As outras mudanças que tem, a hora que muda uma para procedência, tudo muda com a pessoa. Agora, a coisa mais séria são as companheiras. Outra coisa, você mudou de uma comunex para a outra, aquela é mais avançada, já pensou as companheiras que você não tem? Agora, e a influência disso? Você chegar, por exemplo, tipo interlude, você chega lá, não tem jeito de você pensar a coisa errada. O equilíbrio é tão grande dentro do ambiente, de uma coisa errada. Ele facilita você a pensar. É como se você estivesse num lugar paradisíaco em silêncio que você podia escutar aquilo que ele chamava a música das esferas. Você já viu falar na música das esferas da antiguidade. Então, você capta aquilo que é a essência do cosmos. Isso muda tudo. Então, pensa bem. Uma vez, eu tive que explicar isso lá no Instituto, isso aí caiu. O povo entendeu um pouco, mas não muito. O caso é o seguinte, você já pensou se você for morar como Cossiex dentro de uma parapsicoteca o tempo todo. É isso. Se a pessoa se fosse morar dentro de um paracérebro, está entendendo? É isso que faz o Aieck. Entendeu? Lá, o negócio dele é justamente isso. O trabalho dele. Agora, pensem nisso. Quais são as ideias novas que isso não vai deflagrar e detonar na sua cabeça? E outra coisa, você já pensou, vamos supor, olhando a nossa cronologia humana, você vai passar um ano nessa condição. O que não vai sair da sua cabeça? Você vai começar a ter pena de você, de ver as bobagens, tanta coisa besta que você pensou. Por isso que é que tem aquele negócio que a gente fala, viu, Cátia? De julgar com conversa fora. A conversa de botequim. Toda a maioria da nossa turma aqui nunca esteve nesse ambiente. Se tivesse, não jogaria conversa fora. Você está entendendo? Você está no restaurante, você está aproveitando. Como diz o cara lá para mim, lá no shopping, sabe o Cataratas? Val, dá uma tertura para a gente aqui. Isso é a gente comendo. Você está entendendo? Então, agora, vocês estão entendendo a diferença? Então, por exemplo, pelo jeito de pergunta, pelas reações da pessoa, o modo dela conviver com os outros, você sabe a procedência dela. Então, aquele negócio do Pierre Vaille é muito fraquinho. Vamos ler um livro, mas um livro multimilienar da sua consciência e não só da sua aparência que você tem aqui. isso não interessa. Eu quero ver você inteiro, holossomaticamente, a sua holobiografia. Isso a gente pode ver. Vocês estão entendendo, não é? Fala. Falando em holobiografia, eu gostaria de ser esclarecida quanto à conexão da intermissão mudancista e à experiência pessoal de desassédio que começou aos 12 anos de idade. É. É? Isso. No meu caso, começou aos 12 anos de idade sem antes entrar, assim, nem no movimento espírita, sem conhecer nada. E já fui, logo que eu conheci esse senhor, seu José da Mori, ele estava fazendo umas reuniões em casa particular, ainda não existia um centro, depois é que foi fundado um centro espírita, e logo que eu cheguei lá e uma tia que me levou, ele me colocou sentada à mesa e já comecei a trabalhar. Desde ali, não continuou sempre e não parei mais. E eu gostaria, então, de esclarecer o que tem a ver com a intermissão mudancista. quer dizer, chegar a esse conhecimento, chegar a essa... Já foi colocada no meio dos processos mais críticos para acertar a situação, para depois se encaminhar. Então, quer dizer que... Agora, ali é um processo de assédio. Então, o curso intermissivo... Foi feito dos assédios. E o curso intermissivo, então, tem a ver com isso. É lógico. Agora mesmo... Porque, a partir do curso intermissivo, do conhecimento adquirido ali, foi um patamar ou foi um... Não, foi assim que depois você admitiu a Tenebs. As coisas começaram a mudar. Mas, agora, veja, foi aí que você começou a combater o seu temperamento, o temperamento dela, que ela vê muitas coisas, vê muito e fazia ir unir e ficar quieta. Não era assim? Sim. Ela mudou isso tudo. Agora, veja, você precisava disso. Porque senão eu começar tudo de novo. O processo todo é esse, ficar do temperamento. Agora, então, veja, uma pessoa, ela pode ter muita inteligência e ter muita lucidez, mas ela tem que saber o que está fazendo com isso. Foi isso que eles fizeram com você, Pilar. Eles deram a ideia de você segurar a sua cabeça. Segurar a cabeça. É. Mas é. O problema todo é esse. Muita gente não precisa disso. Você está entendendo? Não precisa desse nível. Agora, é preferir precisar desse nível do que sem. Agora, vê se vocês entendem isso. Mas é um fato. É. É um fato dolorido, mas é. Não, faz parte do serviço. Obrigada na cabeça. Todas essas dores são pequenas, eu acho. Gostaria de saber se é possível ter mais de um amparador a essa física em algumas projeções que me lembram. Conheci mais de um tipo. No curso de CP2, por exemplo, seria um amparador técnico do curso? E quanto ao meu amparador pessoal, não sei qual é. Conhecerei só se recordar do meu período intermissível? Não, olha. Na CP2 tem muita gente e varia também de CP2 para CP2 de local da turma que aparece. Agora, uma pessoa, ela pode ter mais de um amparador também durante a projeção. E outra coisa, ela pode ter outras pessoas junto à projeção dela sem ser amparador. Colegas projetivos são reuniões conjuntas ou projeções conjuntas. Agora, você vai conhecer seu amparador o dia que você se predispor para isso. Comece a praticar TENEPS, entre em contato com o seu amparador, que você vai acabar descobrindo tudo. Bancando a detetive. Minha sobrinha desfobou no ano 2000 com 17 anos. Encontrei ela em uma projeção e aí me falou que estaria no intercampo nessas três semanas. Será que ela está fazendo curso intermissível? Possivelmente. É o mais provável. Pelo menos, tem chance. O que é a cultura da intermissibilidade consciencial? Essa cultura pode ser desenvolvida na vida da física? Sim. É a cultura que você começa a pensar na multimensionalidade sem conotações dogmáticas de religião ou baboseira da psico... parapsicologia e outras coisas a mais que tem por aí. A psico-baboseira como eu chamava. Então, a intermissibilidade é um processo técnico. Você vai ver TARES que é um processo técnico. Você vai ter Amparador que é um processo técnico que é diferente de guia. Você vai estudar também todas as partes através todas as suas linhas de conhecimento através de quê? Do princípio da descrença. Então, a coisa muda totalmente. De modo que essa intermissibilidade já pode também ser desenvolvida na vida intrafísica. É só levar para o mental soma e carregar toda a sua pensilização no PEM que a coisa vai começar a mudar. PEM! Cosmoética. Prioridade. Evolução. Pessoal melhora. No primeiro congresso de grupo Carbologia surgiram mais dois colégios invisíveis. O da Policarbologia e o da Serenologia. E durante a reunião com os integrantes o senhor estava terminando esse verbete intermissão mudancista. E diz que esse verbete caberia muito bem para esse colégio. Poderiam esclarecer mais um pouco sobre isso? A pessoa não esqueceu. Realmente, isso tudo aconteceu. O caso é o seguinte. Grupo Carbologia. A pessoa tem que ver o grupo Carbologia. Por quê? Na hora que vai mexer na intermissão vem o grupo Carbologia com a base com que ela conviveu lá. E depois vem aqui a caricatura desse... Um arremedo, um pedaço, uma parte disso aparece aqui. Então, é muito importante estudar a Policarbologia através do grupo Carbologia. Agora, a outra coisa, a serenologia. O que é que nós mexemos aqui com essa situação toda? É para a pessoa alcançar a serenidade. Eu mesmo falei para vocês que a hora que nós começamos aqui, esse verbete é curto, é grosso, ele é bem compactado para fazer pensar só essas ideias básicas que estão aqui. Com isso, a gente amplia outras coisas. Então, o problema é o seguinte. Eu vou dar uma dica só. Leia bastante esse verbete, vê se entende e anote tudo o que você entendeu. Depois, vão para o laboratório da serenologia. Vamos ver o que vai dar. Vocês vão ver que vai ajudar. Porque vai ser feita a evocação. Pode comentar alguma coisa de uma determinada personalidade histórica na intermissão e seu período continuado na ressomatologia? Olha, a maioria de personalidade histórica tem de tudo. Porque tem personalidade histórica que tem cosmoética e outras não tem cosmoética. Então, existe aqueles que fizeram besteira e aqueles que fizeram coisa acertada. Todos esses, então, que acertaram muito, eles têm uma tendência de ter mais assistência e de melhorar a próxima vida. que é o que tem acontecido por aí afora. Então, o caso todo é o seguinte, eu nomear uma personalidade é uma coisa difícil, né? A gente tem que estudar para ver como é que fica isso. Agora, tem políticos, por exemplo, que a gente sabe dessa história, que ele trabalhou, mas chegou aqui e ele fez alguma coisa, depois voltou. são pessoas que não têm curso intermissivo ainda. Então, o negócio é esse, para estudar com curso intermissivo a gente tem que pensar mais. Nós que estamos na Conscienciologia hoje, temos alguma coisa que ver com os cátaros lá do século XIII? Olha, depende da pessoa, né? Aqui tem gente de tudo, tipo, não só dos cátaros, mas de tudo quanto é coisa. Entende? até dos cátaros e dos catarros e de outras coisas a mais, que eu não vou falar aqui. O francês tem tudo. Templários, não é isso? Não, agora, vamos falar, cruzados, quem mais? Alguns aí, pode falar, que são já especialistas, já de muito tempo, às vezes, não querem assumir a situação, não é isso? Máfia, não é? quantas coisas a mais? É? É, é, o problema é isso. De modo que tudo isso é possível. Aqui tem representantes de toda essa galera. O que deu priorizar o fazer para melhorar a rememoração projetiva? Existem técnicas, onde pode encontrá-las? Olha, seria bom você ler o livro Projeciologia que a gente fala sobre o processo de memória. Agora, a melhor coisa que tem é o seguinte, melhora a sua memória aqui, na vigília física ordinária, que a tendência disso é melhorar a memória lá. Outra coisa, cuide bem do seu sono, sua carga horária de sono, vê se ela não está defasada, porque isso aí piora a memória. Se uma pessoa dorme um pouco mais, às vezes, reajusta. Agora, veja, não pode dormir em acesso, porque se não é a mesma coisa. Faltar sono ou passar o sono, a pessoa fica groga, dá alteração nela. E a memória não fica boa para rememorar projeções. Agora, outra coisa, faça uma evocação do que quer que você vai fazer fora do corpo. Cria a sua agenda extrafísica. E uma coisa séria, muito boa, é o seguinte, pense o que você vai fazer ao sair fora do corpo. E procura fixar o que é importante. Então, pensa só um tema, um local, uma pessoa. É preferível você ir a uma pessoa do que a um local, do que a uma ideia. Olha lá no livro de gestologia que tem explicações com mais detalhes de tudo isso que eu estou falando. Professor Waldo, que é direito. A partir de quando o curso intermissivo é considerado avançado? A partir, assim, do quinto, do décimo, quando que ele começa a ser? Não, ele é avançado na hora que a pessoa hoje já pode ir e já tem mais contato com o Serenão. Está entendendo? Por exemplo, a maioria de vocês, se tiver contato com muitos amparadores, gente do mesmo nível, etc., tem muita gente que era evoluciólogo. Serenão é só um ou outro que era, como se fosse o diretor da escola, que de vez em quando apareceu para dar um tchau. Alô, alô. Agora tem outros que não, a situação já é mais séria. já tem mais contato, já entende mais certas coisas. Por quê? Não adianta apressar ou colocar a pessoa na frente. É igualzinho, vai estudar matemática. Ela ainda não sabe nem direito a tabuada. Você vai fazer equações complexas para ela? Adianta? Então, vê se vocês cresçam e apareçam. Não é isso? É assim que a gente fala? Cresçam e apareçam. É isso? Aí, nesses cursos mais avançados, deve-se estudar o quê? É coisa mais de técnicas, de assistência? Não, eu trouxe um verbete recente sobre isso. É a hora que começa a ver os meandros, os detalhes, as nuances, as sutilezas do processo de evolução mais rápida. Tudo isso que eu estou falando, por isso, isso aqui ajuda a evolução mais rápida. Você não acha, não? Ajuda? Então, tudo aquilo que agiliza ou tudo aquilo que dinamiza o entendimento da evolução consciencial, eles colocam, vamos dizer, preponderando nos cursos. Então, aquilo, praticamente, vai massificar o processo do currículo. Um outro critério também para participar, seja lá de qual curso, é os compassageiros, assim, os colegas evolutivos? É, mas agora veja, se a pessoa, ela tem muita carga ainda de recuperação, não dá para ela fixar a cabeça nesses assuntos. Nem ela quer. O cara não vai se sentir bem. Está entendendo como é que é? É como se fosse, por exemplo, uma pessoa que está aí, ela precisa de fazer o curso secundário, ela nem fez o vestibular. Agora, tem a pós-graduação do Sérgio que ele chega e quer explicar as coisas da pós-graduação para ela. Não, isso eu não quero, Sérgio, não quero, agora não, já está cedo, espera um pouco. você está entendendo como é que é? Nem ela se sente bem. Então, se a gente forçar a barra em certas condições, não adianta você também querer fazer estupro evolutivo porque a pessoa, a vítima, nem ela quer. Quer, não aguenta, não adianta. Então, as coisas todas é o seguinte, quanto mais você caminhar para uma plena procedência com a comunex mais evoluída, mais tranquilidade, equilíbrio, você vai ter cada vez mais. E as coisas vão ficar cada vez mais reajustadas ao seu paracérebro. Isso significa ajustada ao seu holo, a sua, vamos dizer assim, a holossomaticidade sua. Na página, muda tudo. Na página 47, na parafatologia, 1, 2, 3, na quinta linha tem o histórico intermissivo pessoal. E no final dessa linha tem a auto para biografia intermissiva. Você podia, assim, diferenciar um pouco esses dois? O caso está o seguinte, o histórico intermissivo pessoal é aquilo, por exemplo, que às vezes eu falo com a pessoa, você fez isso lá na intermissão. Agora, a auto para biografia intermissiva é a completa, a visão cosmo-visiológica da pessoa de tudo que houve com ela. onde é que ela foi pega a laço, como é que foi a situação, quem é que entrou, quem é que ajustou, quais foram os intermediários, as interveniências, quem é que ajustou o processo básico na hora, entende? Agora, você já deve ter visto que alguns, eu estiro nessa, no início. Quer dizer, eu era também um capitão do mato. você sabe que é o capitão do mato. Cada um faz o que pode. Faz daí. Então, por exemplo, assim, o Zéfero já é uma condição de auto para biografia, que essa e auto para biografia que eu pego, por exemplo, que eu tenho flashes da época dos egípcios. Agora, eu tenho episódios de mil e cem para cá. Agora, tem história completa, mais recente. Por aí, você vê. Tudo é processo. Então, tem a primeira temporada, a segunda temporada e a terceira temporada do seriado. cada uma delas tem várias histórias, ou seja, vários discos. E quando você fala do... O disco que eu estou falando é CD. DVD. Da sua intermissão dos 214 anos, aí seria mais um histórico que pegou um... E esse é mais... E outra coisa, 214 anos é que seria esse mais recente. Entendeu? Eu estou abrindo meu jogo para vocês. Agora, vocês não ficam pensando que eu sou aquela pessoa. Não sou. eu sou muito fraco. Tem gente muito melhor que nem chegou aqui. Entendeu? Que não estão aí. Agora, você deve perguntar, mas por que não foram eles que vieram? Porque não adiantava. A gente não merece. Não, agora vocês tiram suas conclusões. Infelizmente, vocês mereciam coisa melhor do que eu. Infelizmente. Eu mesmo acho isso. É uma pena. tem muita pena de vocês. É o graça. Se esse clube me aceita, eu não entro nele porque ele não presta. Então, é a mesma coisa eu falo para vocês. Não entra. Esse clube não presta porque ele me aceita. Então, veja, essa é a nossa realidade nua e crua, com todo o realismo da impact-terapia e da cosmoética destrutiva, está certo? Eu sou um destruidor através da cosmoética. Eu venho destruir todas as bobagens que vocês edificaram durante séculos, com cada besteira, cada uma pior do que a outra, e dando um valor para aquilo de vomitar. Dá um valor de vomitar. Presta atenção. professor Valdez. Então, eu sou esse. Entendeu? Eu tinha que mexer com muito mega sediador, senão não estaria aqui. Na página 49? Sim. Na questionologia? Sim. Então, quando tem assim, receber o impacto das recordações. O impacto do curso deve ser pré-reconômico. Na verdade, assim, a gente está conseguindo recordar mais em função do contato. A maioria ainda está teórico com isso, porque não parou para pensar. Não há reflexão sobre o assunto ainda. Eu vi isso demais aqui durante o período do CAEC, da cooperativa. A gente viu muito isso. Quando a gente começou com os cursos que a gente dava aí relativos ao laboratório, eu ri muito disso. as reações das pessoas quando você falava no assunto desse. O Bacir, você lembra dessas coisas? Como é que é? Lembra como é que é que eu fazia análise? Inclusive, o Daniel me ajudava, de vez em quando eu coloquei o Daniel para trabalhar, para dizer, olha Daniel, eu acho que você não fala muito. Então, você vai receber uma porção de martelada e vai ficar quietinho. Então, vamos entender isso aí. Você lembra, dos cursos que eu dava sobre isso? A Isabel viu muito disso. Olha lá, ela viu muito. Sr. Waldo. Mas você lembra como a gente ia falar, uma boa parte, no início, o povo não dava valor nenhum para o laboratório. A maioria não entendia nada. Outros entravam lá, acharam que furaram a boca do balão em tudo que acontecia. Uma porção de toliste acontecia no início, a gente tinha que estar explicando a situação. Não tinha massa crítica de nada, não havia, vamos dizer, um endereçamento para uma meta positiva de evolução, não as coisas nada. E todo mundo achava que aquilo era uma espécie assim de poesia, uma coisa superficial. E a gente batendo, aliás, dia e noite. Eu dei curso. E outra coisa, mesmo outros cursos que eu dava, sobre outros assuntos, no fim a gente falou assim, vamos fazer uma análise laboratorial hoje do povo que estava aí. Isso, outras vezes. Agora, teve um período que eu coloquei o Daniel para me ajudar. Entende? Para ele, ele fez, então, a opção de cor no computador, levantava, leva e tal. Aquilo ajudou muita gente. Mas tinha os dois lados, tinha também aforia. A Ivanilda teve que brigar com um monte de gente por causa do laboratório aqui. e quase acabaram com ela. Falei assim, não pode bater. Só pode ter tiroteio verbal para não bater nela, porque se deixasse, o povo ia avançar em cima dela. Pois que Ivanilda... Ela que estudou mais o processo laboratório no início. Ivanilda fez pesquisa a respeito dos estudos. Agora, tinha a impressão que também havia muita gente eufórica e gente também que não entendia. Estou dizendo dos que... Não, e outra coisa, a pessoa ia lá, sentia uma sensação, pronto, ela achava que já dominou tudo e não sabe mais nada. Era um problemão. Superestimava o... Tudo. As sensações de bicho. Então, ela colocava como sensação de serenão. Isso eu lembro. Isso eu lembro. É, então, é isso aí, um monte e as consequências disso. Era um problema. Você quer falar? Faz, por favor. Eu queria saber o que faz uma consciex lá no curso intermissivo se qualificar para ter uma condição de... Aquela intermissão ser uma mudancista. Tem algum traço? Tem alguma... Você pode ter tido cursos intermissivos antes ou situações que você não teve uma mudança de proceder para a procedência? Na verdade, todo mundo que dá agora para frente vai passar por isso aqui. Vai ter intermissão mudancista. Possivelmente, é só uma minoria que vai voltar para a mesma para a procedência e ficar nela durante a próxima intervenção inteira. A maioria vai mudar. Então, isso é o essencial para a gente entender esse tema aqui. É ver o que vai acontecer e ir na frente. E já começar a raciocinar por isso, por aí. Gente, nós hoje, dentro da concessologia, uma pessoa que já tem um pouquinho de parapsiquismo, ela não raciocina igual a pessoa normal que está aqui vivendo nessa dimensão. A vida não é isso que o povo pensa. Você pega os livros de ciência, pega os livros disso, de filosofia, pega livro até de religião. Tudo é o seguinte, morreu, as coisas tudo ficam obscuras, ninguém sabe nada do que aconteceu, ou fala que tem só o inferno, o céu ou o paraíso. Quer dizer, tudo é ilusão enorme. Nós não precisamos disso. A gente já sabe tudo o que vai acontecer. acontecer. Agora, vocês, deviam te conversar, pensar o seguinte, já olha o que vai acontecer com o povo que vai dessomar. Não, esse fulano fez isso, isso vai dar como ocorrência, decorrência, como efeito, isso. Você já sabe tanto o que vai acontecer. Isso, vocês não pensavam assim nas outras vidas. Vocês pensavam igual o povo aí. Ou vai para o céu, ou vai para o inferno, fica no limbo, uma temporada, ou tudo acaba, e não me interessa pensar, a maioria é o seguinte, não me interessa pensar, eu quero viver o dia de hoje, o processo é donístico. Então, dora avante. Nós já não vamos pensar mais assim. Acabou. Agora, você veja, eu desde menino, eu tenho uma preocupação com o que vai acontecer depois que eu deixar tudo isso aqui. E eu sei que eu não vou morrer. Nunca tive dúvida sobre isso. agora, o caminho de vocês vai ser esse, inevitavelmente. Então, vocês não são mais aquele povo do passado, não dá mais povo do passado que esse montão de gente do presente que está aí. Porque todos eles pensam assim. Gente, uma pessoa que entra, que é aquilo que eu estava falando aí ontem, um voluntário da guerra, essa pessoa é um bicho. Assassina. o cara vai dedicar a vida dele toda, estudar tudo que ele tem para aprender a matar os outros. E ele não está fazendo defesa, ele está fazendo ataque, a maioria é invasão. É igual os americanos. Americanos fazem mais invasão do que defesa de qualquer coisa. Se você for olhar a história deles de tudo, eles invadiram muito mais do que defenderam qualquer um. E fica com essa conversa de democracia que está defendendo todo mundo. não tem nada disso. Agora, estão dando exemplo a todo mundo, a Rússia copia deles, os caras lá de Cuba copiam deles, inclusive o Fidel Castro. Todo mundo está copiando deles. São invasores. Agora, veja, onde é que está a cabeça desse povo que é invasão? Onde é que está? Nós não vamos pensar nunca mais desse jeito. A coisa vai mudar. Acabou. E o que faz essa minoria que provavelmente não vai conseguir ter essa mudança de paraprocedência? Não, elas vão ter mais período de reflexão. Gente, melex é uma benção. Faz a pessoa refletir. Por isso que eu falo, melim é uma benção. Faz a pessoa refletir. É um remédio amargo, mas é ótimo, mas funciona. Mas tem algum... Por quê? Eu venho falando aqui, gente, vamos refletir, faça seu recolhimento íntimo, pondere as coisas, ver o essencial, olhe aquilo que é prioritário, olhe o problema da evolução cosmoética, veja a sua ficha. Isso o que é? Evitar melim, evitar melex. A PEC está trabalhando como anti-melim e anti-melex. O trabalho todo de vocês é esse. Agora, tem algum traço, Valdo, mais comum entre essas pessoas que não conseguiram reciclar alguma coisa mais importante ou mais essencial? Sempre é processo do egocentrismo de adulto. Sempre é derivado daí. Alguma coisa. Alguma picuinha. Algum, vamos dizer assim, algum processo peculiar do perfil da pessoa. Alguma coisa, por exemplo, bem assim, específico, singular, um capricho, por exemplo, pessoal. A maioria é isso. Sempre. A maioria, 90%, emocional. Alguma coisa emocional. Então, um capricho emocional. Cria isso. Professor Valdo, aqui à esquerda, aqui à esquerda, eu queria saber como que atua um assediador de Proex. O assediador de Proex, o caso todo é o seguinte, ele geralmente está vendo que você quer fazer uma Proex, que é uma programação existencial que vai afetar algumas das presas ou vítimas dele. Você está tirando o leite da criança dele. Está tirando o alimento da boca dele. Está tirando a energia que ele precisa. Ele vai contra você. Está claro? Você quer falar alguma coisa? Então, aqui. Estou procurando emprego, porém, sempre que marca entrevista, uma hora antes, minha voz começa a ficar rouca. Quase a telefônica. Isso aconteceu quatro vezes. Já foi, eu estou rindo. Ele disse que minha garganta está ótima. Não sei mais o que fazer. Faça o V, joga energia nas cordas vocais, mas demonstre insegurança. O que devo fazer para superar esse obstáculo? A primeira coisa aí é o seguinte, fale menos, vamos dizer, economize a sua voz, escova os seus dentes devido do processo da fermentação bucal e use alguma coisa antes da entrevista, do ponto de vista, por exemplo, desses medicamentos ou essas coisas que se usa hoje, que os professores do instituto usam, por exemplo, que masca algumas dessas balas especiais, coloca os pilares da... Então, isso tudo a pessoa tem que ver. Não, existe também aqueles, vocês sabem o que, gengibre. Agora, vê se você se dá bem com gengibre, a melhor coisa que a gente receita é gengibre. Existe, inclusive, gengibre já em caixas, etc, que eles vendem por aí. Principalmente os chineses têm gengibre, muito bom. A cidade de Garanhios, interior de Pernambuco, terá assento do doutor Fritz. A escolha da cidade do agressor do estado foi determinada por uma cobrança kármica, justificou o médico Kleber Aram, que faz cirurgia gratuita, rata e sem anestesia. Essas foram manchetes do jornal Diário de Pernambuco de ontem e hoje trazendo reportagens sobre o assunto. O senhor tem contato com o doutor Fritz? Qual a sua opinião sobre esse caso? Na década de 80, o médico Edson Queiroz ficou bastante conhecido em Pernambuco por realizar cirurgias espirituais. O senhor sabe explicar essa ligação do doutor Fritz com Pernambuco? O caso é o seguinte, existe médio de tudo quanto é tipo, ainda mais esses médios dos paracirurgiões, como nós chamamos. O Edson Cavalcante, eu tive muito contato pessoal com ele, fiz até pesquisa com ele. Agora, o que se passa? Em Minas Gerais, é o estado que já deu mais médio no Brasil, de modo geral, daquilo que eles estudaram. Pernambuco é o outro que dá muito. O outro agora que tem pintado muita gente é o Rio Grande do Sul. Isso varia. Depende do que é, o povo que está transmigrando para lá. Eu não acho, por exemplo, que nem em Minas Gerais, que eles acham que a energia de lá, de vir da rua, da amendoim, aquelas coisas todas da energia que tem, que é esse que ajuda. Eu não acho que seja isso, não. É mais o problema de coligação grupo-kármica do povo todo que vai renascendo. Por isso que é que dá. Agora, vamos ver o que acontece com tudo isso. E viva Pernambuco! Você comentou que passou por dificuldades que nós não vamos passar. Esse detalhinho recebido por todos nós se refere à responsabilidade de fazermos o mesmo em próximas vidas? e esse detalhinho recebido por todos nós se refere à responsabilidade de fazer o mesmo em próximas vidas? Sim, vai fazer alguma coisa parecida, não é isso? Mas eu acho que vai ser melhor do que eu. Eu sou engraxate, vocês não. Vocês vão ter uma fábrica de sapato, fábrica de tinta e fábrica de galocha e de bota. Então, é muito melhor do que eu que sou engraxate. É possível o amparador se comunicar com o seu amparando via médium psicofônico, principalmente quando são feitas afirmações do Lidó de que você tem fortes ligações com o Serenão, mas algumas, outras pertinentes, tais como retomar tarefas da conscienciologia. Olha, médium psicofônico, é preciso examinar isso com muita cautela. Entende? Em primeiro lugar, o maior problema que tem aí é ver o médium. Depois é ver quem é que vai falar através dele, de modo que um pé na frente e outro atrás e use bastante critério. Eu abençoo todo mundo que aconteça melhor para todos. Eu acho que não tem outro jeito de falar aí. Quando é que a humanidade vai estar pronta para receber a fratura exposta? Ou seja, quando o professor vai poder nomear na exemplologia o processo da série X de uma dada pessoa? Eu já faço isso. só que tem que eu escolho. Agora, falar assim atabalhadamente, de modo geral, eu não falo. Já pensou se eu chegar lá no shopping, a primeira pessoa que passar na minha frente começar a falar, ó, eu estou vendo isso com você, assim, assim. E, às vezes, eu sei tudo, mas nunca falo. Agora, já falei, até fora do Brasil. Uma vez, eu estava em Paris, fui falar para a pessoa. Aí, virei para ela, eu falei assim, ó, eu sei que você sabe espanhol, eu vou falar para você em espanhol. Aí, na mesma hora, a pessoa ficou, opa, esse aí sabe. O senhor me conhece? Não, não conheço. Mas eu sei que você tem isso, isso, isso. Aí, eu comecei, agora, não vai fazer isso, não, que você está calculando fazer uma coisa na semana que vem, que diz respeito ao negócio assim, assim, assim. Aí, eu segurei o cara. Ele ficou pálido, roxo. Aí, ele queria saber tudo quem eu era, cada polícia. Pessoal, não sou da polícia, não tem nada a ver com isso. Mas agora, veja, eu acho que com isso houve algum salvamento, está entendendo? De uma coisa muito séria que ia acontecer. Então, conforme o caso, a gente fala até com uma pessoa, depende, mas eu não falo isso para todo mundo, senão, como é que é que fica? Quando que ele aguenta. Agora, por exemplo, existem aquelas pessoas que vêm e me cumprimentam como se fosse meu amigo de infância, separados, eu nasci. Você está entendendo como é que é? Essas, às vezes, eu abro o jogo. Às vezes, eu nunca vi a pessoa. Mas eu falo, estou sentindo isso aqui, assim, assim, isso, isso. Isso aí também, de vez em quando, acontece. Uma outra coisa, o povo querer tirar fotografia comigo, devido a minha barba, e o meu jeito, o tipo que eu sou, é um monte de gente que quer tirar foto, vocês sabem disso. É no avião, é no aeroporto, é na livraria. Na minha viagem lá em Belo Horizonte, isso aconteceu, acho que umas quatro, cinco vezes. Não, adulto. Criança não pede para tirar foto. Criança chega e quer mexer na minha barba, assim, fazer assim, igual gato, a gatinha lá em casa, quer mexer na barba. Entendeu? Criança é isso. Ou se não perguntar, você tem um brinquedo para mim? Como é que é? Agora, adulto, sim. Você, Belo Horizonte, viu alguns que eu tirei fotografia com o povo? Até dentro do avião, todo lado. Você não viu do avião, não? E eram chineses. Chinês. Agora, o melhor da história, nós chegamos numa das viagens e sentamos. Então, no canto, veio um chinês e sentou. A graça estava lá e eu aqui. Lá, pelas tantas, ele muito sério, lá, com as coisas dele, lendo, as coisas todas, ele vira para mim e fala assim. Isso é muito comum. Você não entendeu como é que é? Daí, a pouco, chega um outro e ele começou a rir. Aí, o cara falou assim, eu posso tirar uma foto? uma foto e falando com a dificuldade danada dentro do avião. Isso dentro do avião. E o outro tirou, etc, tal, a gente tirou lá. Então, veja, quando acontecem esses processos de fotografia, aí a coisa já abriu um caminho. Às vezes, aquilo tudo é um amparador que mexeu com aquela pessoa para a gente poder falar as coisas. Conforme a situação, eu abro o jogo. Você está entendendo? É fator desencadente. Então, é a predisposição, é o conceptáculo que foi feito. Qual o motivo que eles querem mais tirar foto, por exemplo? Cada minha barba, uma pessoa, outra coisa, chinês gosta disso, que uma pessoa de idade, com essa minha barba, de chapéu, tudo branco, fala assim, olha, eu vi aqui uma pessoa do jeito que a gente gosta aqui na China, que é um cara de idade, alegre, tudo branco. Você está entendendo? Então, está mais ou menos. Isso tudo acontece. Agora, aqui, na página 38, dentro da perfilologia, poderia ser incluído o teletertuliano assíduo e a teletertuliana assídua? É com você. Já estão querendo fazer um partido. Entendeu? Olha aí. Aqui, perfilologia. Teletertuliana assíduo e teletertuliana assídua. Assídua, mas o teletertuliano assídua. Não, aí está querendo, é o assídua. Assídua, como é que é? Está certo? Aí, na perfilologia. É que eu tenho teletertuliana aí no... Não tem nesse, não? Porque tem uma opção de verbete que tem teletertuliano, tem tertuliano. Esse aí não tem, mas tem tertuliano. Agora, vamos dar uma colher de chá para os tertulianos. São os teleinformatas, não é isso? Está bem? Valdo, não é? Não é que projetor consciente, esse tem que ter. Esse não tem jeito de você fugir dele. Porque projetor inconsciente não é projetor, mas é besteira. Não me interessa isso. É assim que a gente era na época do Comanhon. Eu posso dizer, vai como uma pergunta para você confirmar. Num primeiro momento, a intermissão mudancista é feita. E num segundo, ela vira causa. Eu posso dizer isso? Olha, tudo que nós estamos fazendo hoje, a realidade, vai ser figurinha fácil nas próximas vidas. A tendência é essa. Tudo que hoje nós temos dificuldade, vai ser muito mais fácil da próxima vez. Pensem nisso. É por aí. O professor sempre menciona essa questão de que muitos de nós ainda não estamos refletindo o suficiente sobre a ProEx, que a gente ainda está muito teórico. Então, uma hipótese. Alguns são poetas, muito literários. Certo. Uma hipótese. Algumas pessoas, vamos dizer que a pessoa ela faça bastante assistência, mas ela esteja desviada ou distante ainda da sua ProEx. Isso conta ponto? Ajuda de alguma maneira? Sempre ajuda, lógico. Tudo conta. Eles tiram tudo que podem, até o berro de boi para aproveitar a pessoa, para melhorar. Tudo é contado no saldo dela. O problema é esse. Vamos trabalhar. Agora, isso aí é frase que consola. agora, eu espero, Fafá, que você esteja lá nas cabeceiras. E, ó, não esqueça da gente aqui atrás. Está certo? É por aí. O caminho é esse. Agora, ó, a maioria aqui tem realizado muita coisa. Vocês não vão chegar de braços vazios, não. Mãos vazias, não. A maioria está fazendo alguma coisa. Eu sou testemunha disso. Entende? Isso é muito importante. Não, sim. Isso a gente sabe de ver os resultados. Agora, o negócio de estar satisfeito, uma condição razoável, satisfatória, isso agora eu não posso dar esse palpite, né? Sim. Eu não sei. Eu não tenho competência para isso. Mas eu acho que a satisfação é muito pouco para medir, porque a maioria de nós está satisfeito. Mas eu acho pouco ainda para você ter uma... Não está assim, não. alto lá. O que vocês acham? Há controvérsias. O negócio é esse. Há controvérsias. 90% mais um os anos que eu tenho. Você pegou um ponto nevrálgico. Vamos lá, vamos lá. Está certo? É. A maioria não tem nem livro, hein? Usando a teca lá do nosso chefe Jarbas. Você sabe que tudo é um processo musical, né? Dó, ré, mi, fá. Então, veja. Dó, ré, ré, que é a minha, fá, fá. Está certo? Estou usando a teca do diabo aí para mostrar para vocês. Tudo é um processo poético, musical. feita na hora. Só para complementar, então, o que o... Para complementar o que o Loche falou. Todos nós, obrigatoriamente, passamos por um livro. Sim, ou não? Sim, ou não? Olha, seria bom. Ela já foi lá na PECS? Não. Então, você está designada a comparecer até a semana que vem na PECS. Ultimato. Para todo mundo, de maneira geral. Ultimato feito pelo... O chefe ali. Lindo. Lindo. É, só, então, aproveitando. Amanhã começa o curso Identificação das Diretrizes da Proex. Se é amanhã e sábado. Então, de repente, você poderia aproveitar. Aí, Favá. É, desculpa. É sábado, amanhã e domingo. Amanhã e depois de amanhã. Sábado e domingo. Hoje é sexta-feira. Você quer falar alguma coisa? Sim, professor. Com relação à dupla evolutiva, duas questões. Quando a gente faz uma intermissão... Você sabe que ele está estudando... Ele está estudando dupla evolutiva. Tem um problema atravessado na garganta. Sério isso. Vê se não rir que ele é sério. É o senhor. Outra coisa. Não é candidato a nada. É, só no domingo que eu sou candidato. Mas fala, Sérgio. Não liga para esse povo, não. É. Não, é. Isso é um problema que ninguém tem aqui, né, Val? Você perturba na família. É, tem mais de 17 elementos. Isso é um probleminha um pouco. Tem toda a família, porque tem mais de 17 elementos. Esse é um probleminha que quase não tem na CCCI, né, Val? Mas vamos lá. Em relação à mudança de paradigma, quando a pessoa faz a intermissão mudancista, ela começa a ter possibilidade de novos parceiros para a dupla, dentro do contexto de amizade e oportunidade. Não, não é isso. Ela vê que tem outras pessoas que ela pode fazer assistência melhor do que aquilo. A tendência de vocês é, da agora para frente, não ter nem parceiros nem parceiras que sejam iguais a vocês. A tendência toda é ter gente inferior em matéria de inteligência evolutiva. Eu estou dando uma barretada geral para vocês entenderem. Está certo? Outra coisa. Não esperem que vocês vão ser parceiros dos outros, porque não vão ser. Então, já falei duas coisas bem avançadinhas para vocês pensarem. Já falei com o Mário. Essa é o óbvio. Aqui, é o óbvio. Ô, Kátia, isso tem lógica para você? É o óbvio, é o óbvio. Já falei com o Mário. Mas aí, professor, segunda parte da pergunta. Como fica aquele brocardo consciencial que diz assim, melhor uma dupla de 30 vidas do que uma dupla de 3? Como é que fica essa relação? Justamente isso. Para a pessoa que está iniciando, ela tem que fazer isso, senão ela está perdida. Está entendendo? Agora, veja, o que adianta você ter vivido 30 vidas com a pessoa contra ela? Você nunca pensou nisso? Eu estou abrindo o jogo, não é isso que vocês querem? Essa... Agora, o Antônio ficou muito triste lá atrás. Levanta seu óbvio. Vamos dar um copo d'água para ele. O que você acha? Checkmate, né, Val? Deixa para lá. Ok. Não, ele vai perguntar, porque ele está estudando, nós mesmos. É preciso perguntar. Estou escrevendo sobre isso. Está escrevendo sobre isso, é coisa séria. Nós temos que levar isso em consideração. O problema é já sério, está estudando, está pesquisando. Já saiu até um outro livro dele. Por sinal, eu levei o livro lá, viu, Cristiano? Está lá na sua mesa, tá? É interessante o livro dele, muito bom. É uma antologia de direito. Mas, olha, pode falar o próximo. O que é você? Não tem mais um. O meu, não. A primeira é essa, a mudança do nível dos candidatos, parceiros. E depois, essa questão da 30 vidas ou 3 vidas. Como é que lida com esses dois separadores? Para quem está começando, não precisa de ver isso, não. Para a pessoa saber o que é. Porque agora é o seguinte, é tudo o pega para acabar. É o início do princípio, do começo. Então, todo mundo está no escuro. Entende? É duro a hora que você pega o cavalo que passou anos e anos selvagemmente no meio do mato lá e das campinas e savanas ou qualquer coisa nesse sentido. E depois, você vai colocado para puxar a carroça, é o senhor problema, tem a tudo certo e tal. Tem barbicacha pegando na boca. Isso é um problemão. É duro? Agora, daqui para frente, tudo vai ser diferente. A evolução, gente, é uma coisa super inteligente. Ainda a gente não conseguiu colocar a inteligência da evolução mais óbvia, mais clara, porque eu não tenho um nível de inteligência para isso. Mas nós vamos acabar chegando lá, nós todos. Nós vamos ver isso ainda mais óbvio, mais esclarecido, mais objetivo. Cara, professor, eu queria fazer uma pergunta em cima dessa aí do Sérgio. O senhor colocou essa questão, daqui para frente nós vamos ter cada vez mais a tendência de ter uma dupla que a gente possa ajudar mais. Isso sempre fez lógica para mim e não é a primeira vez que o senhor coloca isso aqui na tertúlia. É, mas eu já falei isso. É. Certa vez, conversando com o senhor lá, o senhor colocou uma questão de reciprocidade. Lembra disso? Na questão de um ajudar o outro. Como é que fica isso? Quando a pessoa está começando, ela precisa de mais reciprocidade. Ela precisa das 30 vidas, quando ela está começando. Agora, quanto ela mais vai se libertando daquilo, ela vai ver, não, agora, dentro da minha recomposição evolutiva, o melhor é essa pessoa, porque aí eu posso ajudar, eu tenho gabarito para isso, tem tudo. Então, a tendência de vocês, homens e mulheres, é ser a cabeça energética das fortes mais duplas evolutivas. Isso vai ser quase que inevitável. Outra coisa, uma boa parte de vocês, já é isso, até um certo ponto. Entende? Olha o tanto de senhoras que estão conosco e que o marido não está. Agora, com a tertúlia, está começando, alguns estão se rendendo, jogando a toalha e tal. Entendendo? Mas isso tudo é por aí. É o início do princípio, do começo. Agora, a tendência é ficar todo mundo mais equalizado em matéria de evolução. Vão entender mais isso, vão funcionar mais. Então, a situação é diferente. O que você acha? Então, essa questão das 30 vidas é uma questão desse contexto. Daqui para frente, isso vai tendência a diminuir. Não, pode ser que sirva também para alguns, na segunda vez, terceira, quarta, nunca se sabe. É, pelo menos a pessoa fica sabendo o que é. Agora, a tendência é essa. A hora que você se liberar dos processos superegoicos... Carência, já é? Não, superegoico. A hora que acabar esse superegocentrismo de adulto, você já vai pensar diferente. Agora, para chegar nesse ponto, a pessoa já não está falando mais em dor, em sofrimento, em religião, em auto-vitimização, nada disso, tudo isso já foi esperado. Então, ela está pensando, é, tenepsis, assistência, que aconteça o melhor para todos. Ela já não perde mais tempo com conversa de botequim. Entendeu? Já mudou nenhuma opção de coisa. E outras coisas mais. É só pegar o homem reurbanizado. Se a maioria do que está lá, a pessoa já dispensa, não tem mais. O homem reurbanizado, com os réus. Deixou de ser. Professor, qual é o percentual de tisda de homem reurbanizado que nós temos na CCCC? Meu professor, só uma colocação. Acho importante o senhor deixar essa pontuação, até o Igor colocou muito bem, para tirar um pouco do mito romântico da dupla, daquela pessoa... Não, eu sempre falei que nós não pensamos mais nisso. Quantas vezes eu já falei nisso aqui? Porque a gente não tinha para isso, acho importante... Agora, veja, se eu hoje fosse escrever, atenção, o manual da dupla evolutiva, eu já não precisava escrever daquele jeito. Eu podia ser mais afirmativo, ou assertivo, ou esclarecedor, ainda mais. Mas não podia, né? Negócio novo, você está trazendo a primeira vez. Agora, tinha que ir devagar para nós, os tal passarinhos, nem também me sacrificarem. Não é? Tá certo. Hoje, eu podia ampliar mais, porque já tem quem vai entender. Como diz o carioca, há quem goste. Não é isso? Há quem goste, não é isso? Aquela pessoa que está super desprezada, todo mundo está falando, não, há quem goste. Isso é coisa de carioca, não? Tem o safado velho que fica aqui. Zona Sul. Zona Sul. Ipanema. Ipanema. E o outro também que os levaram para a televisão é o seguinte, há controvérsias. Também é de lá. Fala. Você, eu estou vendo que você está num período de reflexão profunda. De vez em quando a sua aura fica enorme na certuna, e você não fala nada. Eu não sei quantas certuras eu já vi você calado. Às vezes, você muda de lugar. Eu falo assim, coitado, ele está querendo falar, mas não vai falar. Ele muda. Estou falando alguma besteira ou não? Não, mas eu estou sempre refletindo mesmo. Mas está certo, é isso aí. Foi verdade. Eu queria perguntar se a coisa daquelas, do Pitágoras, das casas de vida, eu estava lendo isso ontem, se teve a ver diretamente com o pessoal daqui. O Pitágoras, o que eu já falei nele aqui. Você não esteve um dia que eu abri um jogo sobre Pitágoras e a escola pitagórica? Aquelas casas de vida. Eu falei um monte de coisa. Eu falei um monte de coisa. Que aqui muita gente é derivada do processo de Pitágoras. E tem uma porção de gente que é filósofo. Que tipo de filósofo que eu falei? Vocês são? Sofista. Agora, tem cara carioca igual. Você que pode pensar que é surfista. Não é. É sofista. É sofista. Não é mais do que aquilo. Entendeu? Foi um grande cara. E muita coisa. Até hoje ainda se fala da escola pitagórica. É coisa séria. É se pensar. Agora é isso. Sr. Valdo, por que o Apolônio seguia muito a questão do Pitágoras? Qual era a relação deles? Na época, era um jeito de se apoiar para poder levar as coisas para frente. É do jeito que hoje muita gente se apoia, por exemplo, no Espiritismo. Outros na parapsicologia. Ele fazia a mesma coisa. Não era para fazer rapor com um grupo que já tinha sido do Pitágoras para depois? É o rapor e também o seguinte, para ficar, pelo menos as portas se abrirem, as ideias dele. Entendeu? Porque às vezes você tem que ter uma gasua, entende? Uma senha para poder entrar. Eu, por exemplo, muita coisa eu tive que falar muito a favor da parapsicologia. Um monte de coisa para poder abrir, porque senão eu não participaria das coisas nada para fazer pesquisa. Todas as portas se fechariam. Entendeu como é que é? Mas do ponto de vista multidimensional, eles faziam uma dobradinha, como o senhor faz com o Transmentor? Ah, isso aí tinha uma certa dificuldade. As coisas não eram bem assim, não. Muita dificuldade. Uma outra coisa. A maioria desse povo, naquela época, participava de belicismo direto, não é? Uma coisa que seria boa, por exemplo, o Jarvas fazer um levantamento de todas essas grandes personalidades que participaram de guerra, como soldado. Sócrates, Platão. Como é que fica isso? Por exemplo, Confúcio. Examina essas coisas. Vamos fazer um levantamento disso? Olha qual é a personalidade dessas grandes personalidades aí que vocês falam muito, que não participou de guerra diretamente. Só isso aí você vê o nível que é. Agora, do ponto de vista de retocognição, eu lembro aquela minha técnica. É você examinar se o mundo era muito pequeno para você. Então, se você pensava que você estava numa casca de nós, é porque é troço muito antigo e muito primitivo. Agora, quando a pessoa começa a pensar grande e vê que tem muita gente, a humanidade é maior, que tudo aquilo que ela está fazendo tem muito mais decorrências, efeitos, repercussões em favor dos outros, aí já é coisa tudo mais recente com a gente. As retocognições, a maioria são assim. Gostaria de saber se o uso de óculos pode ser considerado atrás de vida, uma vez que ele pode ser descartado quando se faz uma cirurgia corretiva, a laser de miopia ou hipermetropia. Olha, eu quero dizer para você que eu uso óculos desde os 13 anos de idade. Usei durante os 30 anos lente de contato. Agora, o que se passa? Eu jamais quis fazer essa cirurgia. Parece que tem gente que se dá muito bem com isso. Eu só tenho miopia. Um dos da minha dioptria tem mais de 4 graus, para você ter uma ideia. Agora, o que eu vejo é o seguinte, eu não acho que o óculos para mim tem sido atrás de vida, não. Tem me ajudado demais. E outra coisa, além disso, hoje eu uso até lupa. Eu não preciso, eu não preciso de óculos, não preciso para nada para ler. Nem de óculos, nem de lupa. Mas eu uso uma coisa e outra para fixar o processo das distâncias da leitura, para o negócio ficar melhor. Eu sou contra livro de letra pequena. Por exemplo, se eu pudesse, eu faria enciclopédia com esse tipo de letra, essa fonte. Os Estados Unidos, eles já fazem hoje uma porção de edição com letra grande. Vocês sabem disso, não é? Eu já vi isso. Isso aí é coisa dos oftalmologistas. Para defender o povo. Consciências que tiveram ligações com diversos grupos de autorealização no passado, nessa vida, como religiosos, orientais, podem enfrentar dificuldades como cobranças, perseguições extrafísicas, para se manter na linha, totais, é o que tem mais. Agora, espiritismo. A pessoa demora, no mínimo, dois anos para ficar livre dos assédios. Seixo no iê. Às vezes é mais. O orientalismo, às vezes, vai uns quatro anos. Umbanda, depende de quanto o povo foi lá. Se a pessoa foi um egom, ou alguma coisa nesse sentido, lá dentro, às vezes, dez anos e a pessoa não ficou livre daquilo. Agora, veja. Há os processos. Porque a religião é o seguinte, é igual a guerra. Eles não querem perder o soldado. Então, existem aquelas insistências intrafísicas e extrafísicas. Então, tem assediadores intrafísicos e assediadores extrafísicos. Agora, isso é uma realidade. Como você está perguntando, eu estou falando aqui a coisa bem clara. Eu já escrevi sobre isso, todo mundo sabe disso. No Brasil, o que demora mais é o processo de Umbanda. Se a pessoa, por exemplo, mexeu com o tambor, mexeu nos processos de campo, ou seja, lá, entendeu? No terreiro, propriamente dito, ela demora mais. Qual é a matéria ou temática mais avançada dos cursos intermissivos? Sem dúvida alguma, para nós, é o processo da cosmoética evolutiva. Ou da evolução cosmoética. Porque é o que a maioria das pessoas precisam. Agora, vocês veem outra coisa? Cada um vai pensar e vai ver. Não, para mim foi isso. O outro foi isso. Eu estou falando do ponto de vista geral. Então, com isso aí, a pessoa vê o que é prioritário e ela estabelece mais uma diretriz evolutiva mais direta. Com isso, ela obtém melhores resultados nos seus esforços pessoais de evolução. Então, o processo da programação existencial está dentro disso. O problema da realização da mega gestão está dentro disso. O processo da Maxprox está dentro disso. Tudo isso aí. Não é isso? Você quer um micrófono? Professor. Eu queria saber sobre a questão da mnemônica. De quê? Da mnemônica. A mnemônica. O senhor coloca no detalhismo, na sinergismologia, e a técnica também fala de técnica mnemônica. E o senhor falou também que o AIEC trabalha com a questão do paracérebro, do cérebro. Até o senhor comentou também se a gente pudesse viver no paracérebro. Então, assim, a minha pergunta é assim, esse trabalho que o AIEC está fazendo é para criar alguma técnica para, no curso intermissivo, mexer nas paracérebro... Não, ele quer queimar etapas. Queimar etapas em matéria de retrocognição. Isso é uma das coisas. E outra coisa muito séria. É queimar etapas no sentido da pessoa aproveitar as retrocognições diretamente. Que as pessoas demoram muito de vida e emoção. Como é que poderia anular o fator emoção para a pessoa examinar a si mesma como se fosse um espectador externo? Esse é um dos trabalhos que eu estou fazendo. Isso é interessante. Agora, uma das coisas, por exemplo, que eu vi uma vez ali estudar era a visão panorâmica. Aquilo que o Ernesto Botsano fala. Depois que a pessoa dessoma, que ela lembra da vida dela toda inteira, rapidinho. Entendeu? Isso tudo está aí dentro da holo-mnemônica. Agora, outra coisa é ver a memória extracerebral. Propriamente dita. Aquela que não diz respeito mais ao cérebro. Então, para a pessoa recuperar a hiperlucidez natural dela, logo que ela dessoma, imediatamente, sem demora. Isso também é sério. Você está entendendo o processo? Vale a pena pensar nisso aí. Tem, assim, alguma, além da psicoteca, né? Da parapsicoteca, que é para você fazer a rememoração. Tem alguma, assim, que é para fixar o parangrama, alguma coisa assim? Tem algum laboratório lá? Não, lá dentro. Isso tudo depende do que é que você acessa. De acordo com o acesso que você tem àquela informação, aquilo vai direto, como o raio-laser e pinça o que é que você precisa. Então, tudo isso é afetado, ou é mexido, ou é tocado. Tem relação? Tudo isso. Tem. Agora, a holo-mnemônica é o que eu chamo hoje o geral. É o da cosmovisiologia. Então, a holo-mnemônica, aí, no caso, é a mais cosmovisiológica de todas. Que é o que interessa mais. Para você ver dentro da, vamos dizer assim, da historiografia, principalmente a sua, na sua holobiografia integral, o que é que se passa, básico. Quando você falou da gente morar dentro do paracérebro, é ligado a uma... Então, você vai ter tudo aquilo lá, ó. Os 20 mega atributos para o seu devolução direto. Você não vai mexer com outras coisas secundárias. Entendi. Não precisa de mexer com o pé. Não precisa de mexer com a mão. Entendeu? Não precisa de mexer com o cerebelo. Não precisa de mexer com a miologia. Não precisa de mexer com o sistema nervoso periférico. Isso é que é. Já pensou? A gente vinha aqui. É aquele negócio do Star Trek, que tinha aquele cerebrão na mesa que dominava tudo. Só o cérebro. Tudo é o cérebro. Então, o paracérebro seria o cerebrão. É tanto que tem gente, quando a gente começou a falar no Serenão em São Paulo, que já... Não, você está falando é o cerebrão. Serenão é o cerebrão. Está claro isso aí? É por isso que você falou uma vez também, que é quase uma sinônima, né? Consciência e ou memória. Ele é o memorião. Ou memória e consciência. É o memorião. Agora, hoje, elas estão começando a estudar. Tem aquela dona que não esquece nada. Tem o outro que é o processo do savantismo também, que lembra de tudo. Então, a memória é integral. Mas, veja, não adianta nada essas pessoas. Você não vai ver que elas são criativas. Elas são papagaios. Elas guardam as coisas. Elas se repetem. Mas você não vê muita criatividade nisso. Elas agora estão tentando ver se colocam essas pessoas sendo criativas. fazendo aplicação dessa memória absurda, que não é de elefante, é de uma esquadra de elefantes, né? A pessoa lembra de tudo, todos os detalhes, de tudo. Essa mulher, por exemplo, agora, fizeram até uma reportagem essa semana na revista. Ela está dirigindo o colégio agora. Ela está dirigindo. Nesse caso, ainda tem intervenção do discurso só, né? Tem, tem. Já foi trabalhar com criança. Foi trabalhar com criança, veja. Da toa eu evoluciei. Isso, pois é. Agora, veja. Está a carregar a terra, irmã. Está a carregar a terra, irmã. Mas, ter tido uma memória assim, já não é uma predisposição boa, pai? Criatividade, certo? Pois é. Mas, me apresenta alguém. Eu acho que é preferir você repartir no meio. Metade criatividade, metade memória. Agora, o cara ter 100% de memória, não ter criatividade nenhuma, na minha terra, isso é traste. É um aparelho, é uma mesa, é uma poltrona, é uma cadeira, é um arquivo. E outra coisa. Não é o prioritário. Agora, é por aí. Estão começando a estudar para melhorar esses casos. Eu desejaria que todo mundo aqui fosse do savantismo. 50% só. O mais eu quero é genialidade, polimatia, erudição, genialidade. A coisa mais séria é essa. Isso não adianta nada. A genialidade aí, envolvendo uma série de considerações. O processo de elaboração de pensamento, a racionalidade, a ponderação, a lógica, o prioritário. Você queria falar mais alguma coisa? Para chegar no Estado mundial, todos os réus vão passar por uma intermissão mudancista, vão fazer curso intermissivo? Olha, Cátia, isso aí é difícil a gente saber. Agora, aqui eu acho que nós vamos ter o percentual grande desse povo. Nós vamos ter, né? Senão não aguenta, não sustenta, não segura. Você veja, foi um custo para segurar a Liga das Nações. Acabaram e fizeram a ONU. Mas a ONU, em relação também com as Ligas das Nações, não houve tanta evolução assim. Houve, mas não tanto. Olha os americanos. Hoje a ONU é mais um processo de americano. Então, veja, o universalismo é uma dificuldade de entrar aí. Agora, veja, só os judeus são mais de 5 mil anos. E eles estão segurando essa situação. 5 mil anos, tudo do mesmo jeito. São dos mais disciplinados, mais organizados, os mais inteligentes que tem na Terra. Agora, Eduardo Saído, num dos livros dele, um dos últimos aí que saiu antes de ele dessomar, ele escreveu que esteve só num ano, ele foi várias vezes na Palestina. Então, ele estava vendo que há coisas paradoxais. Ele não queria falar coisa pior, né? Entre judeus e palestinos, que ele não entende. Por exemplo, eu não sabia disso. Os americanos não falam nessas coisas, os judeus também não. Que em todos esses lugares que tem assentamento aí dos judeus, que há gente palestina trabalhando, inclusive, nos restaurantes, tudo isso. Como é que é? Aquilo que eu falo, eles são primos. Agora, como é que esse povo vai mudar? Tudo brigando uns com os outros. Agora, o pior não é isso. E a turma do Iraque, que são árabes ou islâmicos, matando uns aos outros. Não tem judeu. Como é que fica? Não é pior ainda. Aí já não é mais primo com primo, é irmão com irmão. Tudo se matando. Então, vamos pensar. Isso tudo é falta de universalismo. Agora, o pior da história é que essa turma do islã, eles acham que estão fazendo uma obra que foi uma missão destinada por Deus, que eles vão para o paraíso. Quer dizer, é um engano dos piores que tem. Nem na antiguidade não tinha tanto engano dessa mãe. com o processo da dessoma e da morte, do assassinato, do homicídio, do suicídio. Então, como é que nós ficamos com isso? Agora, vocês há de ver o que Eduardo Said fala dos palestinos que tem lá. Ele fala assim, os judeus têm mania de abrir estrada. Por todo lado, eles abrem estrada. Quando vai abrir nesse assentamento, tem que passar no meio de um monte de gente que é só palestino. Então, eles estão tudo misturados dia e noite. Não tem jeito de sair daquilo. Ele foi lá para ver, examinou de perto. Foi um dos únicos que falaram. Sabe? Eu estou com ele aí, uma hora eu vou trazer, eu vou mostrar para vocês o que é que eu estou falando. Como é que é? Agora, aqui é um negócio paradoxal, não há dúvida o que é. Agora, eu estou dando só esse exemplo. Judeus, palestinos e árabes. Como é que é que fica isso? Olha o que é que não tem para resolver aí. Isso não é fácil. Gente, faz sete anos eles destruíram as torres gêmeas. Só piorou de lá para cá. Não melhora de nada. Outra coisa, o principal cara que patrocinou isso tudo, continua vivinho. A gente não sabe aonde. Que é o Bin Laden. Na Terra hoje, se o Bin Laden consegue esconder, você pensa bem o que é que o serenão. Hoje ainda está fácil. Não está tão difícil. Como é que é que fica isso? Se um cara desse está conseguindo esconder, já pensou um serenão? Que domina as energias com tudo isso? Eu acho que qualquer hora nós estamos recebendo. Se já não recebemos algum serenão aqui, ninguém ficou sabendo nada. Está entendendo? Se lá você não chegou aí para vender laranja, qualquer coisa, só... Não é isso? Vai se fala. Aí você. O senhor escreveu no 200 Teatricos sobre o traforismo e a relação com o curso intermissivo, baseado nos trafórios das consciências. Lá na Conscius, a gente teve uma dinâmica baseada na questão do traforismo. E de toda a turma, teve alguns casos que não houve um, vamos dizer assim, um afinamento disso daí. Um consenso. Um consenso. Chegou-se à conclusão que as pessoas não tinham aquele traço. Poderia ser uma extrapolação, mas aquilo não era ainda num nível mais constante. Então, eu queria perguntar para o senhor o seguinte. Que fatores podem ter contribuído para ter havido esse resultado nesse experimento? Eu estive pensando em algumas situações. Qual o experimento? Porque a dinâmica é assim. Cada pessoa vai numa hora e o resto da turma diz. Eu acho que tem determinados trafórios. Faz-se uma lista e no final chega-se a um consenso. Nós gostaríamos que a pessoa apresentasse sobre esse traço. Isso aí é consincobaia. Trafó. É uma coisa. É consincobaia do mesmo jeito, igual a outro. Só que tem que vocês estão especificando o que é. Exatamente. Agora, o caso todo é o seguinte. Você quer saber o que é que a pessoa chegou naquilo? É a ficha dela. Por que que para algumas pessoas não teve esse consenso de chegar? Houve um consenso, mas foi um erro. Não tem mesmo. Falhou. Tem um buraco. Tem um ponto cego dentro do processo da personalidade. Por que não? Quem é aqui que tem personalidade sem ponto cego? Tem ninguém. Todo mundo tem. Não, isso eu entendo. A gente chega à conclusão que a pessoa não tem. Se alguém falar qualquer coisa, vai assim, está faltando o ponto cego da serenologia. Você está um pouquinho amaldade. Então, no caso, foi um trafal, até um certo ponto. Mas a pergunta é, por que que para alguns casos isso bateu e para outros casos não? É óbvio. É a personalidade que está evidente. Tem gente que esconde o leite de tudo quanto é jeito, você não vê nada. Era isso que era uma das hipóteses. E outra, tem outras pessoas que são até exibicionistas. Elas se exibem, elas gostam. De aparecer na berlina. Tudo isso você tem que dar desconto e ver a realidade. E tem aquela pessoa que chega lá, que acha que vai receber, anota tal. Ela recebe a metade disso, fica com raiva de você e não aparece lá nunca mais. Já deve ter gente assim. É verdade. Isso faz parte. A gente reclama, é raro, mas hoje tem que não. É lógico. Agora, eu vou responder aqui a vigésima quarta pergunta de hoje. Vocês também devem. Vigésima quarta. Se o seguidor leva antes para se livrar do assédio adquirido em religiões, gostaria de saber quanto tempo leva o seguido para se libertar de tudo isso. Ele está perdido? Não. Com jeito, ele chega lá. A baratosfera é pior do que a religião. Entende? A baratosfera é pior do que a religião. Vigésima quinta pergunta. Quais os maiores trafazes das pessoas em relação aos autos e hétero assédio de ordem sexual? Quais são as raízes paragenéticas e multiesistenciais desse caso? A pior coisa que tem no sexo é a hora que ele cria a dessoma de alguém ou que cria, vamos dizer assim, o infortúnio de gente que colocou outras pessoas aqui e que não deu assistência. Então, é a hora que despreza as crianças, é a hora que mata alguém. O sexo é ruim, é a hora que faz isso. Então, por exemplo, igual aquele casal que matou os dois filhos, um de 11, outro de 13. A madrasta e o pai. É uma loucura aquilo tudo. Hoje, ontem a televisão estava falando de novo sobre o assunto. Não é fácil. Agora veja. Pois é. Aí tem o caso da menininha e tal, e essa situação toda. Isso tudo a gente tem que levar em consideração. Professor Waldo, na página 47, na mega-personologia, você diz lá que a máxima mudança gera multimudanças. O fator desencadente para acontecer isso é o abertismo consciencial? O abertismo consciencial, quando ele está focado no universalismo cosmoético. Então, a holofilosofia é você buscar assentar toda a sua programação existencial, ou a sua autopensionização, naquela expressão, que aconteça o melhor para todos. Com isso, você começa a errar menos. Esse é o caminho, então, da intercompreensão maior, mais ampla. Obrigada. Foi 25 perguntas hoje. Agora, quantos responderam aí para entrar na... Tem 15. 15 votos de fora e 25. Nós estamos acrescentando alguma coisa. Eu quero dizer que hoje é sexta-feira. Nós temos aqui a tertúlia com 15 verbetes para vocês escolherem. E depois de amanhã, domingo, o verbete é debate. É, só um minutinho. Depois aqui da votação, o Lainio Locher vai dar um recado. Só queria lembrar, gente, eu fiz um pedido, novamente, para quem não é daqui de Foz, para evitarem o uso de perfume muito forte. Hoje, novamente, está com bastante perfume aqui, e a gente fica com um pouco de dor de cabeça, está certo? Evitar o uso de perfume aqui nessa sala pequena. A gente agradece. Então, vamos lá. Verbetes novos. Estilo técnico. Indução inicial. Matematização do conceito. Prescindência das mãos. Variação vernacular. Verbetes antigos. Antimodelo. Banco da salvação. Banco de esperma. Banco de leite humano. Desintermediação. Interesse transempresarial. Presumibilidade. Princípio coloquial. Refinamento formal. E técnica da cesta. Pessoal, só gostaria, então, de convidá-los. Amanhã, começa o curso Identificação das Diretrizes da ProEx, cujo objetivo é ajudar a pessoa a definir a linha básica, a especialidade, a sua identidade interassistencial, de acordo com as especialidades da Consensiologia. E também gostaria de divulgar que amanhã, às 15h30, nós temos a web conference, ou seja, a palestra online, através do site da Apex. Então, é só entrar no site da Apex, www.apexinternacional.org. Amanhã, às 15h30. Ok? Obrigado. Gente, eu queria convidar a todos para o CP2, que vai acontecer dia 26 a 28 de setembro, aqui em Foz do Iguaçu, no Auditório do Discernimento. Daqui a duas semanas, e a gente está convidando a todos aqui de Foz, e também as pessoas que não são de Foz. Quem quiser vir aqui conhecer o CAE, conhecer o discernimento, conhecer o tertuliar, fica o convite para todos. Ok? Obrigado. 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 Ganhou prescindência das mãos com 10 votos, a tertúlia amanhã. Boa tarde. Obrigada. Obrigado. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí